E aí manos e minas do Mineirão, Tiago Neves fica, cheguei nessa porra, pra comentar a renovação de contrato do Tiago Senador Neves. Antes de começar o vídeo já deixa seu like no vídeo, e comenta o que você achou dessa notícia. Nessa segunda-feira, junto com seu empresário, o senador da Toca renovou seu contrato por mais dois anos, e com possibilidade de mais um. Ou seja, vai nevar em Belo Horizonte até o fim de 2020. E caso ele jogue por 42 partidas o contrato é renovado até 2021 automaticamente. No total, Tiago Neves disputou 112 partidas, marcou 32 vezes e deu 15 assistências. Isso dá o fim de uma negociação chata que envolvia ele com o Grêmio. Porém hoje foi o dia do fico do senador da Toca. Glória a Deus! E o nosso camisa 10 que veste a 30, já gravou alguns vídeos pra Nação Azul. Fala rapaziada, em primeira mão o vídeo pra vocês, acabei de renovar. Era o que todo mundo queria, todo mundo feliz da vida. E é isso aí, obrigado pela força, pelo incentivo. Continuamos aí juntos. Fala galera, o contrato acabei de renovar, coisa linda. Vamos treinar o treininho leve hoje, tranquilo. Mas é isso aí, muito obrigado pelo carinho e tudo que vocês queriam e eu queria também. Contrato novo, vamos que vamos. O rei dos stories também não ficou de fora. E contagiou o clima de renovação com muita zoeira. Sempre muito bem informado. Galera, olha o flagra ali do rei dos stories. Paga com o Fabrício, cadê o contrato? Cadê o contrato, presidente? Primeira mão, viu, o rei dos stories também é informação. Ó, vamos renovando agora. Vocês estão achando que é zoeira? Olha lá, ó. Ó. Olha o empresário dele, veio trazer o Cristiano Ronaldo, olha o terno dele. Tá aí? E aí? Ué, Fred, você não pode ver o favor que não, hein? Os caras dão um zoom lá, hein? E eu acho que eu vou ficando por aqui. Deixa seu like e comenta o que você acha do Tiago Neves no Cruzeiro. Comenta sobre a situação do Arrascaeta que eu vou ler esses comentários também. Sua opinião é muito importante para mim. Se inscreva no canal e segue as redes sociais. Valeu, falou.